Imagine um deficiente tentando entrar nessas lojas. Os fragrantes da falta de acessibilidade pelas ruas da capital estão por toda a parte. Mas se por um lado há quem não se importe em perder essa clientela, por outro, comerciantes tentam facilitar a vida de quem precisa de algum tipo de ajuda para se locomover. Nessa padaria no bairro Anchieta, região centro-sul de BH, o dono investiu num elevador. Nós não sabíamos se haveria a obrigação, é um lance pequeno de escadas, mas acho que isso já não importava para a gente. O que a gente queria era realmente fazer a loja ser o mais acessível possível. Então não foi uma coisa, nós nem olhamos se realmente ia precisar, não chamamos o fiscal para verificar se precisava. A gente já de cara já resolveu colocar, se viesse a fiscalização depois a gente já estaria preparado para isso. Já teria eliminado o problema. O bar do Marco Antônio está de portas abertas para todos, sem exceção. A rampa é para garantir que nenhum cliente fique sem atendimento. Ao longo de nove anos nós fomos introduzindo acessos para deficientes físicos, banheiro para deficiente físico e com isso acabamos fidelizando. São clientes que frequentam a casa duas, três vezes por mês e sempre elogiam pelo acesso e pela prioridade que nós damos a eles. A entidade que representa os comerciantes da capital não tem um levantamento de quantas lojas, bares e restaurantes têm entradas acessíveis. Mas para os deficientes, elevadores e rampas ainda são raridade no comércio de rua. E se é difícil entrar nas lojas, provar uma roupa, por exemplo, pode ser impossível. Para incentivar a adaptação dos provadores para pessoas com deficiência, o Procon de Alagoas lançou uma campanha. Toda loja deve ter provadores adaptados para pessoas com deficiência. Exija isso da sua loja preferida. Direitos do consumidor. Uma questão de cidadania. Procon. Governo de Alagoas. Tem dificuldade em comprar as coisas. No shopping não. É acessível, né? Nós temos tudo acessível. Mas quando a gente barra no provador, a gente não consegue entrar, provar uma roupa, né? Então, para mim, isso não é acessível. A gente geralmente leva a roupa sem saber se está servindo ou não. Fatini mora na região de Venda Nova e já perdeu as contas de quantas vezes voltou para casa sem comprar o que precisava. Num rápido passeio pelo bairro, flagramos as dificuldades da publicitária. Na loja de roupas, ela teve que ser atendida do lado de fora. Na loja de sapatos, corredores apertados exigem cuidado na hora de pilotar a cadeira. E entre uma loja e outra, várias armadilhas. Para ter vez, Fatini vai atrás de acessibilidade. Saio bastante com os meus amigos para bares, restaurantes. E eu encontro muitas dificuldades no acesso. A maioria não tem rampa. Quando tem rampa, não tem banheiro adaptado. Então, a gente praticamente tem que negociar. Eu tenho que ver o que dá para eu poder ter melhor para mim. O que é? É uma rampa? É um banheiro? E não é por falta de regra que a acessibilidade é ignorada. Em Belo Horizonte, várias leis regulamentam a questão. O micro e pequeno empresário, ele de fato tem grande dificuldade. Porque já existem tantos impostos, tantas obrigações trabalhistas para serem cumpridas. E essa legislação da acessibilidade, de fato, dificulta um pouco o seu cumprimento. Mas o CIN de Lojas, dentro do seu papel de orientar os empresários, ele sempre orienta que é importante observar a legislação, até como forma de trazer o cliente para dentro desse estabelecimento. O problema está na origem. Quando a loja é construída, há uma fiscalização, emite-se um alvará de funcionamento, então o problema está aí. O alvará de funcionamento é emitido sem a loja ter uma adequação, sem a loja seguir os requisitos que deve seguir, de acessibilidade. E mesmo esse pedido alvará de funcionamento da loja, é importante que dê um prazo para essa loja, porque nós também temos que saber que há realidades. As lojas que são antigas, que são construídas por prédios antigos, então até a prefeitura, geralmente, eles costumam dar um prazo para as lojas se adequarem. E a gente não vê isso. O problema está na origem, na fiscalização, nesse alvará de funcionamento que é dado e infinitamente fica sem acessibilidade. Por toda a cidade, a nossa vida é subir e descer escadas. Eu não tenho dificuldade, não sou uma pessoa com deficiência e também sou jovem. Mas é claro que essa condição não vai durar para sempre. Um dia, serei idoso, com as limitações naturais da idade. E é por isso que a acessibilidade deve ser pensada para todos. E com um detalhe importante, seja qual for a condição, todos nós somos consumidores. Para este arquiteto especialista no assunto, um dia, todo mundo vai precisar de acesso facilitado. As pessoas com deficiência, elas servem para que a sociedade aprenda a lidar com o diferente. E como a pessoa com deficiência precisa de adaptações ambientais, precisa de adaptações nos procedimentos, para que a comunicação seja mais fácil e fluente, para que o espaço seja mais agradável para todos, isso é fundamental para que a sensibilidade das pessoas seja tocada. Não é a legislação que vai mudar. A sensibilidade vai mudar pelo interesse das pessoas em fazer melhor. O que a gente precisa é entender que a gente tem que buscar qualidade. A acessibilidade, ela não é luxo, ela é um bem comum a todos. Nós estamos vivendo um momento no nosso país em que é preciso mudanças, mudanças em várias estruturas, principalmente mudança social. E ter esse pensamento acessível é uma dessas mudanças que já passou da hora. As pessoas como um todo, independente de ter uma deficiência ou não, têm que praticar essa sensibilidade de ver que está errado e que poderia ser certo. E que os outros também, ao entenderem assim, verificarem que eles não precisam esperar uma pessoa com deficiência para fazer com que o espaço seja acolhedor. E aí Obrigado.